Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza e com a Rigol. Atendendo inúmeros pedidos, vamos demonstrar como você faz o projeto de um filtro de RF e não vamos utilizar cálculos, o que muitos de vocês devem gostar. Então já deixa o seu like, se gosta de conteúdos de radiofrequência, deixe no comentário também e compartilhe ao máximo, podemos trazer estes conteúdos cada vez mais aqui no canal. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br, turbine já o seu laboratório de eletrônica e nas suas compras na Raiza você utiliza o cupom WRKIDSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Vocês pediram bastante, por isso estou trazendo este conteúdo aqui, então confira com atenção, vamos fazer o projeto aqui no Filter Design 4.5. Eu vou deixar este software para você baixar e instalar no seu computador, é excelente para trabalhar com filtros passivos para radiofrequência, e aí você não precisa fazer cálculos. Eu também vou deixar um link para você fazer o projeto do indutor ou indutores, caso você passe em um circuito com mais indutores. Então, aula bem completa para você conferir. Nós viemos aqui em Design, bem fácil de fazer o projeto, vamos escolher a nossa aproximação. Veja que eu consigo aproximações Butterworth, Chebyshev, Cowler Elíptico, Bessel, entre outros. Eu vou pegar aqui, Chebyshev. Vai ser um low pass, com esta topologia π, onde nós temos aqui a impedância de saída do meu gerador de varredura, impedância de entrada do analisador de espectro, onde vamos testar, e o filtro π propriamente dito. Dois capacitores e um indutor. Vamos dar um OK. E aí eu determino os parâmetros deste filtro. A minha F1 é a minha frequência aqui de passagem, vamos colocar ali em torno dos 80 MHz. E F2 eu vou colocar em 100 MHz. A minha atenuação na passagem eu vou colocar 1 dB, então Pass Band Ripple, e eu vou colocar a ordem 3. Colocando a ordem 3, colocando a ordem, eu não coloco a atenuação no corte, então apenas a ordem 3, ZIN e ZOUT 50 Ohms. Ordem 3 porque eu quero um indutor e dois capacitores apenas. OK, aqui damos um Enter também, e já temos o filtro projetado. Veja que ele está me dando aqui, dois capacitores de 80.5 picofarad e um indutor de 98 nanoHenry. Nós vamos aqui aproximar para valores comerciais. E você poderia utilizar 82, que é um valor comercial bem próximo do que deu aqui no meu software. Mas eu, no estoque, eu tenho capacitores de 100 picofarad apenas, que são os mais próximos. Por esse motivo, no meu caso aqui, eu clico com a esquerda no componente, Change Values. Vamos colocar aqui 100 picofarad, Enter. Aqui também, 100 picofarad. O indutor, ele não recalcula para nós nesse caso. Mas eu posso modificar aqui o seu valor. Então, por exemplo, vamos aqui, Change Values. Ao invés de 98 nano, vamos colocar um valor um pouco mais baixo, já que eu aumentei os capacitores. Vamos diminuir o indutor. Vamos colocar aí 90. 90 nanoHenry. Eu posso vir em Analyze, Power Effect Gain. Vamos simular aqui de 8 mega a 1 giga mesmo e dar um Enter. Aí está o nosso Chebchev simulado aqui. E veja que ali em 100 megahertz, nós temos menos 10 dB. Aqui no canto superior esquerdo, você enxerga ali o resultado. Os meus menos 3 dB estão aqui em 83. Vamos subir um pouquinho mais essa frequência. Para isso, eu apenas diminuo o valor do indutor. Então, vamos colocar aí um valor aqui de 80 nanoHenry. Simulando de novo. Está aí a resposta em frequência. Vamos ver o menos 3 dB. Agora está dando próximo ali dos 88. Estão vendo? 87.2, 88. Legal. Já está bacana. E aqui os 100 megahertz, está ali em menos 8 dB. Então, este é o filtro que nós vamos fazer na prática. Os capacitores já temos, valor comercial. Mas o indutor eu preciso construir. E aí, para isso, eu posso projetar o indutor. E é esse site aqui que vamos utilizar para o projeto. Está certo? Eu vou deixar na descrição o link desse site, onde podemos entrar aqui com o parâmetro do diâmetro, em núcleo de ar, o número de espiras e o comprimento. Mas no caso aqui, eu já quero fornecer a indutância. Veja que aqui ele calcula a indutância para mim. Então, vamos fornecer a indutância aqui, neste segundo software abaixo. Eu quero aqui em nanohenries, 80. Diâmetro, vamos colocar uns 5 milímetros. E aqui, o diâmetro do condutor eu vou colocar em AWG. Eu tenho um fio 20 AWG esmaltado no meu estoque. E aqui eu preciso colocar em polegadas. Você pode colocar aí 0.1. Calculando, temos aqui um comprimento em torno de 1 centímetro, como você pode ver. E o número de espiras entre 4 e 5 espiras. Vamos fazer umas 4 espiras, um pouquinho mais que 4, para dar os 4.3. E aí, eu vou montar o filtro na prática. E vamos ver no analisador de espectro, se fecha com estes parâmetros aqui do gráfico, que foi o objetivo do nosso projeto. Então, em menos 3 dB, ele tem que dar mais ou menos 80 e poucos megahertz. 88 aproximadamente. Vamos para a bancada agora. Esse aqui é o filtro prático que montamos. Então, eu fiz aqui com solda mesmo, para o nosso teste. Esse é o indutor, eu enrolei no fio AWG 20, que é o que temos aqui disponível. E os dois capacitores de 100 picofarad, disco cerâmico. Bem fácil, solda. Então, aqui nós fizemos o indutor com uma chave Philips como base. Então, fica a dica para você, ela tem 5 milímetros. Enrolei nela aqui, as 4 espiras e mais um pouquinho. E um comprimento de 1 centímetro aproximadamente, que é essa distância aqui. Certo? E o núcleo de ar. Esse é o nosso indutor. Então, vamos ver agora a resposta em frequência desse filtro de RF. Vamos usar o Rigol RSA3015N, um excelente analisador de espectro, que já tem o gerador de varredura. Então, eu vou conectar aqui a saída do gerador de varredura, no GND do nosso filtro, e também aqui a entrada do analisador. Primeiro, vamos fazer a configuração aqui, com a frequência, entrar em uma frequência inicial de análise de uns 10 megahertz. E a frequência final pode ser uns 200 megahertz. Aí eu vou ligar o gerador de varredura, já conecto aqui. Tracking generator. Está ligado. E eu posso fazer a normalização. Antes de normalizar os cabos, eu vou ajustar aqui meu filtro para uns 100 kHz. Agora eu posso normalizar tudo aqui. Para o 0 dB. Então, eu conecto... ...no filtro aqui, entre... ...os dois terminais. E já temos ali na tela a resposta em frequência. Muito bacana. Está bem parecido com o simulador. Tem essa ondulação. Tem este pico de frequência aqui. E tem a nossa queda, que é onde é a área de interesse, para vermos o ponto de menos 3 dB. Eu vou clicar em Pique. Ele já mede para nós aqui 78 megahertz. E movendo esse marcador até o menos 3 dB aqui, usando o dial, nós conseguimos ver aí 84.8 megahertz. Então, está muito próximo do que vimos no gráfico ali, que era próximo dos 80 mega. Como podemos ver, está bacana aí o resultado. Agora vamos ver o 100 mega aqui. 100 mega está dando... Olha que bacana. Menos 9.6 dB. Então, muito bom isso. Funcionou o nosso filtro aqui na prática. Então, é claro, como já vimos, nós podemos fazer um ajuste fino afastando aqui. Veja que ele modifica ali, ó. Se eu movimentar os anéis aqui, as espiras do indutor, eu consigo fazer um ajuste fino. Então, em um circuito prático, você poderia fazer um ajuste fino calibrando a sua resposta em frequência para ter aí um resultado bastante satisfatório e muito preciso na prática. Se quer mais conteúdos assim, deixe seu comentário, seu like é muito importante. Comente bastante aqui embaixo, compartilhe ao máximo. Está aí. Agora você aprendeu facilmente como projetar um filtro de RF sem utilizar cálculos. Veja os links na descrição e comece os seus projetos. Isso conclui mais um vídeo em parceria com a Raiza. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue maratonando e o nosso canal tem amplo conteúdo disponível para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Bons projetos, aquele abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.